Olá pessoal, boa noite. O tema da minha enquete, você apoia a volta às aulas. Então coloque a sua opinião, pode colocar seus argumentos sem problema algum. Eu peço que todo mundo respeite a opinião de todo mundo, que não brigue entre vocês aí nos comentários. Sei que isso é um tema polêmico, envolve questão ideológica e infelizmente deveria ser só. A única coisa é a preocupação, as pessoas se unir pela preocupação com as vidas e tudo ou com a questão assim de, com o seu próximo, a questão econômica que estão passando necessidade por estar fechado, mas não, não é o que está acontecendo. Isso é mais uma questão política de ambos os lados e a falta às vezes de sensibilidade de ambas as partes. Então essa é uma questão também que um pouco me preocupa. Mas pessoal, comentem, dê a opinião de vocês, é muito importante assim que vocês colocam. Você é a favor da volta às aulas, sim ou não? Eu vou dar a minha opinião. Eu, com certeza que eu apoio a volta às aulas porque existem outros setores que não pararam de trabalhar. Não pararam de trabalhar. Quem está trabalhando na farmácia, ele está se colocando em risco no posto de gasolina, no posto de combustível. Você vai me dizer o seguinte, ah, as pessoas, ah, tu quer que, tu vai matar as pessoas. Então quando você vai no mercado, você está matando gente. Quando você vai na farmácia, está matando gente. E várias pessoas não tiveram alternativa de parar e ficar recebendo. Elas não tiveram essa, ninguém não tem, elas têm que trabalhar. Ainda quando vão trabalhar, elas são atacadas e criticadas ainda por falta de sensibilidade. Então às vezes fica muito cômodo alguém lá recebendo o seu salário em dia, em casa, né? E na rede social criticando as pessoas que estão com falta de sensibilidade porque estão indo trabalhar. Mas às vezes ele recebe comida em casa, por teleentrega, ele vai no mercado. Então graças a um irresponsável que você está comendo, graças a um irresponsável que você tem o que vestir. Então isso aí virou mais uma questão assim, virou mais uma briga ideológica isso daí. Já está provado cientificamente que as crianças têm o menor, o percentual delas de contaminação é muito pequeno. E a chance delas assim, o risco de vida é muito pequeno comparado à adolescente e pior ainda se comparado à adulto. Então as crianças, elas que têm a menor, o menor índice de qualquer coisa. Ainda bem, ainda bem, porque eu defendo a proteção de todas as crianças. Então, claro que eu prefiro criança tudo seguro. Mas tem pais que estão trabalhando nos setores essenciais e não conseguem colocar. E não tem com quem deixar essas crianças com quem deixar. E aí tem que trabalhar. E aí fica todo mundo, porque não sei o que lá, não pode, vai matar, vai matar. Fica atacando as pessoas, vai matar, vai matar. Mas está na boa, está de boa, está em casa, recebendo em dia, não quer voltar. E para voltar exige que seja vacinado. Engraçado que quem trabalha no mercado não está pedindo vacina e não parou nem um instante. E aí o caminhoneiro também não parou. Por que o caminhoneiro não merece vacina? Por que o caminhoneiro? E quem trabalha na farmácia que tem que estar atendendo toda hora um monte de pessoas e tudo. Está todo mundo em risco. Todo mundo em risco. A questão é que muitas pessoas romantizam a coisa, acham que parar, se a gente para todos nós morremos. Porque a gente precisa de comida, precisa de água, precisa de luz. Tem que se cuidar, precisamos se cuidar sim. Eu não parei, eu gostaria de ter recebido vacina, eu gostaria também de poder ficar em casa jogado à vontade e criticar as pessoas nas redes sociais. Ah, vidas importas e bababá, pela ciência, pelo SUS. Eu também sou pela ciência, sou pelo SUS, quero tudo isso. Eu quero um Brasil melhor, eu quero um Brasil feliz, eu quero um Brasil livre disso daí. Eu também quero, mas será que muitas que colocam isso é, querem realmente isso ou querem colocar fogo no parquinho por uma questão de lógica? Isso já está ficando complicado cada vez mais. Eu entendo a reivindicação dos professores pedindo a vacina. Tudo bem, se o governo decidir vacinar, vacinar, beleza. Mas também eu acho isso injusto com as pessoas que não pararam de trabalhar, não vão poder ser vacinadas. Então aqueles que estavam em home-off vão passar à frente daqueles que não pararam de trabalhar. É lamentável, mas tudo bem, se for para voltar às aulas, volta. E a justiça não está deixando as escolas particulares voltarem. A escola particular tem mais estrutura para voltar às aulas. E mesmo assim a justiça não aceita. A justiça não, o governador, porque ele não mudou a bandeira preta, então o juiz foi meramente técnico. Então os números já são para a bandeira vermelha, então o governador, nós temos o pior governador da história do Rio Grande do Sul. O legítimo é aquele que não faz nada. Vocês já ouviram falar daquele cara que trabalha numa obra, que carrega o martelo para lá, traz um serrote, mas não faz nada o dia todo. Ele só passa para lá e para cá. Esse é o nosso governador. Ele vendeu uma falsa gestão lá, que a vice dele trabalhou lá em Pelotas, a Paula, foi uma excelente vice, e ela que fez quase tudo, seus secretários, né? Ele só deu entrevista, vendeu aquilo ali. E aí, aqui como governador do Rio Grande do Sul não faz nada, nada mesmo, só tira o dele da reta e joga para os outros. É aquele legítimo que num setor de serviço ele passa para lá e para cá com folha de ofício, dizendo que parece que está trabalhando, não está fazendo nada. É isso que é o nosso governador do Rio Grande do Sul, na minha opinião, o pior governador da história do Rio Grande do Sul até esse momento. De todos os governadores, desde quando começou lá, do período da Revolução Farroupilha até aqui, esse governador é o pior de todos, na minha opinião. Então, é assim, as pessoas não têm onde deixar. E as crianças de 3, 4 anos, elas querem voltar a estudar, elas querem voltar. Então, que se voltassem primeiro às escolas particulares. Nós temos uma justiça ideológica, juiz que pensam como sindicalistas. Infelizmente, gente, o marxismo tomou conta de grande parte da cabeça dos intelectuais. Então, tem juiz que tem decisões assim. Segundo eles, é pela nossa vida. Engraçado, quando solta um traficante, não se preocupe com a nossa vida. Olha o risco que a gente corre quando solta os traficantes no final do ano. Bandido da pior condição, assim, tipo bandido perigoso. Bandido, eu quis usar o termo perigoso, não achei uma palavra genérica. Quando vem alguém, vai me ofender ainda, vai se sentir ofendido porque eu ofendi o sentimento do bandido. Daqui a pouco alguém vai comentar isso, né? Então, assim, não se preocupe com a nossa vida quando solta. Engraçado que isso é mero um jogo ideológico, um jogo assim pra botar fogo no parquinho. Infelizmente, as pessoas que sofrem. E mesmo, e assim, com todo respeito aos professores e à educação, mas eu sei que muitos, mesmo quando receber a segunda dose, aí eles vão inventar outra coisa pra não voltar das aulas. Isso vai precisar coragem do governador e coragem da justiça. Senão, nunca vai voltar. Engraçado que tem uma parcela da população que não pode parar de trabalhar e são esses que não tem segurança nenhuma. Não tem segurança. Eu não parei. Eu não parei de trabalhar. E aí? E aí eu tenho direito à vacina? Não tenho. Não tenho. Muitas pessoas também não têm. E é sempre os mesmos. Engraçado, né? Até acho que a presidente lá do Cepergs disse Ah, porque aquela máscara não protege nada. Engraçado. Quando agora serve ao teu favor, a máscara não protege nada. Mas antigamente, se a gente dizia que a máscara não... O que essa máscara ia proteger? A gente era bandido, fascista, negacionista e tudo isso. Para. Não é pelas vidas mais. Não é pelas vidas. A gente tem que cuidar que é a questão da... É a nossa liberdade que essas pessoas querem impor. Tirar. Existe a questão do vírus. Existe um perigo iminente. O vírus está perigoso. Está. Mas eu quero ver o estrago que vão fazer nessas crianças, nesses adolescentes. O estrago. Às vezes a pessoa só tem um apartamento ali. Não tem onde é que deixar a criança. A criança não tem espaço. Não brinca. Não pode sair. Isso está causando um dano. Um problema. E ainda cobra da gente empatia e sensibilidade. Então as pessoas já estão cansadas desses discursos. As pessoas já estão cansadas. As pessoas querem. Então deixa as escolas particulares voltar. Os professores de escola particulares querem voltar a trabalhar porque têm teme pelo emprego deles. As escolas particulares estão temendo fechar. Deixa elas voltar primeiro para fazer o teste. Deixa elas voltar. Que a justiça deixe que o governador tenha sensibilidade de deixar voltar as aulas. Ah, quem tem medo? Não deixa seu filho na escola que tem essa opção. Não tem essa opção. Fica cuidando então em casa. Mas deixa as pessoas conseguirem trabalhar, fazer as coisas. Já está sendo vacinada, está adiantada, está se vacinando bastante, não se resolve. Mas é isso aí. Essa é a situação. Essa situação tem o perigo iminente do vírus. E se parar morre todo mundo de fome. Não existe esse papo aí de que o governo sustenta. Não. As coisas subiram justamente por causa do auxílio emergencial. Claro que eu sou a favor daquele auxílio que ele deu. Claro, com certeza que sim. Mas porém quando não se arrecada dinheiro suficiente, o governo arrecadou. Mas ele imprimiu o papel, ele gastou. Vai gerar inflação. E se continuar fechado, vai subir todas as coisas. Vai gerar muito mais inflação. É isso que acontece nos países comunistas. Por isso que eles caem tudo na fome. Venezuela, logo, logo a Argentina já vai estar assim. Essas pessoas, elas têm na cabeça delas aquela questão ideológica ali. De tudo, contra o capital, contra o trabalho. Quando vê, está todo mundo miserável, pobre. Então só tem ainda um pouco de economia. Tem um pouco de... As pessoas ainda que têm alguma coisa. Porque das pessoas teimosas que estão correndo atrás. Estão trabalhando. Pessoal, comente na minha live, dê opinião de vocês. Não deixe de opinar. Não tem problema de você discordar de mim. Eu sei que se vai ter alguns aí que vão discordar de mim, não tem problema algum. Cada um tem a sua opinião, né? Eu tenho tudo a respeito à categoria dos professores. Tenho respeito. Mas esse posicionamento aí de coisa, eu tenho sido contra. Eu sou a favor de uma educação melhor. Eu sou a favor de melhores salários. Melhor infraestrutura. Melhor condição em sala de aula. Melhorar as condições de escola, que às vezes não tem limpeza. Só um zelador pra tudo. Olha, estou junto nessa questão aí. Mas assim, é muito ruim ficar, tentar defender algo assim. Quando é um troço assim, ó. Assim, ó. Eu também sou professor. Orgulho de ser professor. Mas não quer dar aula. Não quer voltar a dar aula. Que orgulho é esse? Orgulho de rede social? Pra quê? Pra... Pra que esse orgulho? Mostre esse orgulho. Quem tem boa saúde e tudo, seja a favor de voltar. O risco, todo mundo tá correndo. Todo mundo tá correndo risco. Todo mundo, todas as pessoas estão em risco. Todo mundo tá em... Risco tem pra todo mundo. E também essa questão de vacina. Tá, tudo bem. Que lutar pela vacina é correto. Volte, então, que dê a vacina ou não. Claro que eu também tenho minha opinião. Só vacinar quem estava em home off. E as pessoas que trabalharam no setor essencial, elas vão ter que esperar mais ainda, né? O que eu acho injusto. Mas também, se definir, que vacine logo. Porque eu tô querendo ouvir a desculpa após a segunda dose. Qual vai ser a desculpa pra não voltar às aulas. Eu quero só ver. Já até eu quero saber qual vai ser a próxima desculpa após ter tudo vacinado. Vai ter... Eu tenho certeza que vão inventar uma outra coisa. Quero cumprimentar o Jerry, a Adriane, a colega, muito obrigado pela sua participação. A Ironi Flores, obrigado. A Maria Marlene colocou boa noite, obrigado pela sua participação. Tem mais pessoas participando. Quem mais? A Heloís Santos, muito obrigado pela sua participação. A Sandra, obrigado, Sandra. A Sandra Lopes também, outra Sandra, muito obrigado pela sua participação. Quem mais tá participando aqui? A Sandra, ela falou que ela é a favor da volta às aulas. E a Marisa Gomes também colocou boa noite. Pessoal, muito obrigado. Respeito todas as opiniões. Sei que todo mundo tá preocupado. Não é pra se descuidar do vírus. Continue se cuidando, continue se prevenindo. Não dá pra brincar com a coisa. Não brinque com isso daí. Você precisa trabalhar por uma questão de sobrevivência. Ou senão tu morre do vírus ou tu morre da fome. E tu não vai perder teu emprego. Tu tem que se salvar. Entendeu? É uma questão de sobreviver. Então, desejo uma excelente noite a todos vocês. Tchau, pessoal. Beijão. Ficam todos com Deus. Tchau, tchau.